As cores eu mantive-me muito fiel à minha parte de ilustração. Como eu trabalho com folhas brancas, tinta da China preta ou tinta da China azul, mantive-me exatamente fiel a essa paleta, porque não queria também distrair muito a parte formal da parte gráfica. Então mantive-me uma paleta muito restrita para conseguir dar ênfase a toda a parte de linhas que contornavam as filhotas. O último dia de Portugal Fashion arrancou com Luís Buxinho no Museu do Carro Elétrico e regressou aqui à casa-mãe do evento na Alfândega do Porto. As caras conhecidas não quiseram perder as propostas dos criadores nacionais. Realmente surpreendida, aliás, como fico sempre, porque acho que não é de um bombosto incrível e tem uma grande criatividade. E, acima de tudo, era aquilo que eu estava a dizer. Acho que é importante um designer, um criador, ter uma identidade, que é aquilo que ele tem. O desfilar, confesso que a minha maior dificuldade em desfiles é manter-me sério, porque gosto sempre de sorrir para as pessoas. Quando olho para as pessoas tenho vontade de sorrir para elas e o estar sério é um bocadinho difícil. Mas pronto, acho que vai ser um misto. Acho que não vou conseguir fazer um desfile sem sorrir. Vai ser um misto, mas feliz por estar aqui. Um bocadinho nesse espírito nómada, quase não ter casa, que a coleção é baseada. No fundo, tentei inspirar-me naqueles títulos que mais nos sugerem isso, que é o caso, por exemplo, dos coboios, o caso dos escuteiros, o caso dos astronautas. Tudo um bocadinho nesse sentido e no sentido da natureza. Vejo que eu adoro. A marca tem uma peça absolutamente fantástica. E há uma coisa que eu devo confessar, a música ajudou bastante. O rock dos anos 70, em Londres, foi uma era fantástica. E misturando a roupa com a música ajudou-me imenso. Com a novidade de Ana Sousa no Portugal Fashion e a alfaiataria de Vicri e de Elmar, a 38ª edição encerra com imagem de Marco Ricardo Silva, Agatha Rodrigues, a CMTV no Portugal Fashion.